Boa noite a todos os amigos, fãs e familiares do cantor Anjinho dos Teclados. Eu venho mandar uma palavra de conforto para toda a família, todas as famílias que perderam seus antes queridos nesses últimos dias, inclusive meus conterrâneos, Silvério Queiroz, ex-prefeito da cidade de Afogados da Engazeira, Pernambuco, um amigo de infância do cantor Anjinho dos Teclados, e também o nosso amigo Emílio Vasconcelos. Quero também mandar os meus sentimentos, os pesares para as famílias e pedir para que Deus conforte todos. Venho também comunicar que, devido aos acontecimentos, eu não vou fazer live esse final de semana, e nesse período junino não vou fazer live, em respeito às famílias, não só dos meus amigos afogadenses, que tiveram as suas vidas ceifadas, mas a todo o país, e quero pedir às pessoas que evitem de sair de casa, só saia se for preciso mesmo, se for necessário mesmo, porque os números estão aumentando, ao invés de diminuir, estão aumentando. Que obedeçam as autoridades da saúde, que só eles sabem conduzir a gente para para que o impacto, para que a dor seja o mínimo pode ser evitado 100%. Então as famílias, tanto do meu amigo Silvério, como também do meu amigo Emílio Vasconcelos Vasconcelos Duas personalidades de duas famílias tradicionais afogadas da engazeira, da minha terra natal afogadas da engazeira que tiveram as suas vidas ceifadas então eu quero desde já mandar aquele abraço aquele aquele abraço amigo e que Deus conforte todas as famílias e de todo o Brasil que a gente está sofrendo muito com essa pandemia a gente não chegou ainda ao pico da pandemia não chegou ainda na curva como eles falam pelo contrário os números estão aumentando e se não for tomada uma providência a gente vai a gente vai ter muitas perdas infelizmente então eu quero agradecer a todos vocês que tem dado uma certa contribuição com o cantorzinho dos teclados agradecer a todas as pessoas que estiveram apoiando contribuindo e que a gente vai dar uma uma pausa nas lives até se Deus quiser a gente vai retomar né esse período junino aí é lamentável mas a gente tem que tomar essas providências eu também estou com já tem caso na família próximo né e a gente espera que se recupere as as expectativas são boas e eu desejo que se recupere logo né mas vamos passar por essa essa barreira que foi imposta né eu quero desde já agradecer a cada um de vocês que tem tem mandado palavras de incentivo palavras de apoio né e agradecer também a toda a família que tem apoiado o cantor anjinho dos teclados quero desejar uma boa noite e que Deus abençoe todos vocês uma boa noite um grande abraço do cantor anjinho dos teclados anjinho os teclados meus teclados